Conclusões Conclusões não são definitivas Nossos erros não são permanentes As decisões estão sempre corretas É só tomarmos e seguir em frente Você pensou, fez em sua escolha Não pressionei e ninguém te forçou Eu sei que a vida tem reviravoltas Mas essa porta você já fechou Conclusões não são definitivas Nossos erros não são permanentes As decisões são sempre corretas É só tomarmos e seguir em frente Você pensou, fez em sua escolha Não pressionei e ninguém te forçou Eu sei que a vida tem reviravoltas Mas essa porta você já fechou Eu até entendo, mas eu sou assim Seja muito feliz, mas vem longe de mim Eu sei que todos tem as suas neuras Faço um esforço para compreender O flexível é que sobrevive O duro dobra, quebra até morrer A gente pensa e faz as escolhas A gente pensa e faz as escolhas Olhar pra frente sem pensar em nada Mas eu não gosto de olhar pra trás E encontrar uma porta fechada Eu até entendo, mas eu sou assim Seja muito feliz, mas vem longe de mim Você pra mim é problema seu E ficar bravo é pra quem se importa Agora eu que sou indiferente Agora eu que sou indiferente Você só fechou mais uma porta Não importa com os bons momentos Se tudo acaba mexendo em água É só lembrar que uma gota de óleo Vai estragar muitos litros de água Eu até entendo, mas eu sou assim Seja muito feliz, mas vem longe de mim Seja muito feliz, vem longe de mim Seja muito feliz, é bem 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 longe de mim De mim